Oi gente, tudo bom? Meu Deus, tá uma loucura e a gente nem saiu ainda de Hanoi, na verdade. Nós fomos na agência, nós fechamos com a The Scene Tour, do nada veio o cara dentro da agência, pediu pra gente ir até um outro ponto, né, ele foi indo de moto, a gente foi caminhando com as mochilas, aí chegamos lá, o Michael foi vendo, né, foi até interessante, o Michael foi vendo, eu só fui seguindo, eu não tinha perdido o carro de vista faz muito tempo, aí chegamos lá, tinha um senhor, uma mosca aqui, tinha um senhor e ele falou, não, é aqui mesmo e tal, beleza, aí esperamos, aí uns 15 minutos depois veio mais gente, daí tudo certo, né, pelo menos tem mais gente indo. Às 5 horas chegou um ônibus, mandou todo mundo embarcar com as malas, tudo, a única coisa que avisaram pra gente na agência é, o motorista é meio mal-humorado, né, não dá pra reservar aceito, então a gente vai tentar pegar um aqui na parte de baixo, espero que dê certo, porque é mais confortável, é e sleeping bus também. A gente pegou e entrou com tudo no ônibus, né, não sabia o que, eu achava que ia ficar cheio, ainda bem que não ficou, porque não tinha espaço pra colocar as mochilas grandes. Chegamos aqui, tem um monte de ônibus, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, e aí, tipo assim, a gente desce do ônibus, ele só pergunta assim, Vietjean ou Wanda Bang, que são as duas principais cidades no Laos, aí você desce, você tem que, na verdade, confiar, eu acho que essa é a palavra, você confia que você vai estar no lugar certo, indo pro lugar certo, lado certo. Mais ou menos assim, né, a gente já colocou as nossas mochilas num ônibus, a princípio é o ônibus mais simples que tem aqui, vou mostrar pra vocês, e é isso, bora lá agora esperar, a hora que mandaram a gente entrar, a gente entra, a hora que mandaram a gente sair, a gente sai, ah, e antes de chegar, ele falou assim, ó, Bus Station One Minute, extensão de ônibus a um minuto, né, que loucura, né, É uma aventura total, muitas pessoas recomendam você vir e comprar aqui na rodoviária, que é mais barato, a empresa de ônibus vai ser um ponto de interrogação, porque eles não revelam, só a agência que a gente comprou, eles mesmo falam que eles não fazem fronteira, e eles têm um parceiro. Ó, aqui pra vocês terem uma noção, essa é a rodoviária, cheia de ônibus, nosso ônibus parou, um menor, parou aqui um pouquinho ali atrás, onde está essa mulher, aí eles perguntaram o Lombra Bang, Vietchan? aí eu falei, Lombra Bang, não mandou lá, 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 que é aqui, nós colocamos as nossas malas ali, pra aquele rapaz, o Mike tá lá me chamando, colocamos as nossas malas aqui, e aqui, são os ônibus parados, né, dá pra ver que os outros são, assim, maiores, mas eu não sei se eles são em Sleep Bus também, e esse daqui é o ônibus que a gente vai. Tem uns tiozinhos ali, lá tem muito mais ônibus, e é isso, gente. Boa sorte pra nós, até mais. Pessoal, não sei se vocês conseguem me ouvir, mas a gente tá aqui dentro do ônibus que vai de Hanoi, aqui no Vietnã, pra Luan Pra Bang, no Laos. É um ônibus Leaping Bus, como você pode ver aqui, nós dois, aqui é minha perna, tá? Meu joelho. Ali é um banco da frente, não consigo esticar minha perna, claro, tenho quase dois metros, e aqui somos nós dois, deitados. Minha perna já tá lá em cima. Sim. Aqui no chão, é tipo um colchão, não sei se as pessoas vão sentadas aqui, se eles vão vender pra alguém ir sentado a viagem inteira, espero que não também. Tomara que dê mais espaço. O ônibus tá bem vazio, tá tocando música bem alta, lá atrás estão as camas juntas, não sei se conseguem ver também, lá no final. E vamos lá, vamos encarar essas 24 horas aqui nesse ônibus Leaping Bus até o Laos. Galera, estamos aqui no Leaping Bus, Acabamos de atravessar a fronteira, saí do Vietnã pro Laos, e claro, atravessamos também, entramos no Laos. A entrada foi tranquila, a gente chegou, eram umas sete horas, mais ou menos, e a saída do Vietnã foi bem tranquila também, foi rápida, no Laos o processo de imigração foi até que rápido também, diferente do que a gente leu em alguns blogs, só cobraram pra mim 3 dólares a mais, mas marcaram lá que, cobraram 33 dólares, né, mas marcaram lá que tinham cobrado só 30, ou seja, eles ganharam 3 dólares, e pra si cobraram 38, ou seja, o valor do visto, do Laos, é de 30 dólares, se você pagar em dólar, claro, mas me cobraram 3 a mais, e pra ela 8 dólares a mais, isso é normal, mas bem diferente do que a gente leu online, que era bem demorado, e difícil, e burocrático, foi até que rápido, mesmo você sabendo que o visto custa 30 dólares, e se te cobraram a mais, não discute não, tá, você tá em, numa fronteira, então você não tem praticamente poder nenhum, você tá fora de casa, tem outro país, então não discute, se te cobraram alguns dólares a mais, pra entrar, tá ótimo, não esquenta com isso não, faz parte, e a gente tá aqui no sleeping bus, como eu falei, lá atrás tá o pessoal, dormindo, tem dois, tá até vazio, e não é muito alto, como vocês podem ver, o meu assento é ali, eu tô de pé, porque eu não consigo sentar, então eu tô aproveitando esses segundos aqui, pra ficar esticado um pouquinho, essa é a sleep bus, gente, aqui são camas de casal, como vocês podem ver, aqui a nossa, né, tem comida, a gente veio preparado, tá, traz água, porque só parou uma vez, às nove horas da noite, pra comer, e depois mais nada, é, lembrando que é comida local, né, é comida local, eu não tive coragem de comer, o Maico comeu um noodles, e assim, às onze da noite, eles pararam por mais de uma hora, e enfiaram um monte de coisa, aqui no ônibus, aí o Maico vai mostrar, isso aqui é tudo comida de peixe, trouxeram as nossas mochilas todas pra cima, colocaram tudo no bagageiro, e colocaram em cima do ônibus também, ele tá pesado, e o motorista só vai, né, mas é isso, de uma maneira geral, bem tranquilo, né, paciência, a gente tinha lido que ia ser assim, então, é só esperar pra chegar em Luan Prabang, agora, e aí, e aí, Obrigado.